Música Fala galera, vocês estão aqui o Gameplay RJ, aqui em Fala com vocês, o David Jones, vamos pro notícias de hoje Bom galera, só queria agradecer que ontem foi aí o nosso sub day lá na Twitch, o David Jones, como tá aí na tela E eu dei de presente pra vocês mais de 400, eu comprei mais de 400 subs pro chat ontem Foi uma quantidade de gente que virou sub, eu tô fazendo tudo isso no último dia do mês Obrigado a todo mundo que participou, tá? E lembrando que esse mês é mês de A3, então teremos sorteios loucos, ok? Já comprei os Playstation 5 pra sortear, essa sexta agora, que não é A3 ainda, mas a gente vai sortear o Astro A10 Mas é só pra quem é sub do canal, que tem Amazon Prime, Prime Vídeo Então se você tem Amazon Prime, Prime Vídeo, entra na minha Twitch e vira sub lá, tá bom? Bom, mais algumas coisinhas aí de Cyberpunk, né? Porque não para, o bagulho é, né? E porque, tipo assim, também, assim, né? A CID Project Red não desiste do Cyberpunk também Que pode ser uma virtude, talvez? Ou um desespero? Mas tá aqui, ó Cyberpunk afunda os lucros da CID Project Primeiro trimestre com queda de 64% Tá aqui, ó Lucro líquido no primeiro trimestre caiu de 64,7% pra 32,5 milhões de slots Que é o dinheiro lá da Polônia, imagina, né? A moeda Bem abaixo dos 80 milhões esperados pelos analistas afetados pela desvalorização do Cyberpunk E de suas despesas de desenvolvimento e trabalho de correção no jogo As receitas caíram 2% pra 197 milhões de slots Ah, que é 53 milhões de dólares Aí pra essa queda muito contribuiu o Cyberpunk com todos os problemas nas versões pros consoles Levando... não Todos os problemas em qualquer versão, tá, meu amigo? Engraçadinho a mídia de games do mundo inteiro Que fica falando isso Não, porque o problema é o Cyberpunk não escoçou o caralho O problema é em todas as versões Pelo amor de Deus Levando a mesma ação em retirar o jogo do Playstation Story Sem previsão de regresso e as devoluções feitas de muitos compradores É, e tem outra aqui, ó Não, antes que isso aqui é um assunto um pouco diferente Merecido E ainda bem Precisa ter consequência Eu não gostaria que tivesse que se a CID Project Credit servir de exemplo pra isso Mas eles que fizeram a merda Tá Tem que servir de exemplo E se tiver que falir E essa empresa tiver que deixar de existir Que seja Mas isso nunca mais pode acontecer Olha aqui, ó Mas a CID Project já trabalha em novos AAA Só que ainda tem 300 pessoas trabalhando no Cyberpunk Ó A CID Project revelou que já tem uma parte de seus funcionários Dando os primeiros passos em seus próximos grandes projetos Apesar de mais 300 pessoas permanerem em Cyberpunk No mais recente relatório O Adam Kichinsky Acho que é assim que fala CEO comentou que estou empenhado em fazer Cyberpunk O sucesso que acreditam Merecia ser E falo no arranque de novos projetos Segundo diz Quando corrigir o jogo Preparo-se pra marcar em 2022 Com o desenvolvimento de novos projetos AAA Mas até lá serão equipes menores Dando os passos iniciais Bom A gente pode É seguro, né Dizer que Ninguém mais vai confiar em nada Que a CID Project Credit fizer Tipo Não adianta Vai ser assim Ó Até o próximo projeto que ela fizer Que for do nível de The Witcher 3 E sair Todo mundo ver que está foda Sem problemas Não vai ter um pingo de credibilidade Vocês vão ver O CID Project vai anunciar jogo novo Aí vai meter trailer Aí o trailer vai estar foda, óbvio Vai ver os comentários Vai ser todo mundo esculachando E tem que ser Essa empresa não merece mais a nossa confiança Não merece mais Não merece mais uma pré-venda sequer De jogo nenhum que eles forem lançar Eles podem se redimir Acho que Podem se redimir do aspecto tipo Ah não Vão lançar um jogo foda Pode Não é impossível isso Mas Não dá mais pra Não tem que ter credibilidade nenhuma Né Bom galera E essa notícia aqui Foi um dos negócios mais insanos Que aconteceu Eu acredito que É que eu não conheço Isso aqui acontecendo Em outro lugar no mundo Mas no Brasil Definitivamente é a primeira vez E é histórico O Gaulês Streaming é um dos maiores streamings do mundo Que é brasileiro Vai transmitir os jogos da NBA ao vivo Isso é inacreditável Inacreditável Maravilhoso né galera Dia 2 Amanhã Vai ser quando vai começar Junto com a Budweiser É uma parceria Em parceria com a Budweiser O brasileiro transmitirá ao vivo Na Twitch Os play-offs da NBA Principal liga de basquete do mundo O Gaulês deu a seguinte declaração Descobrindo uma pesquisa recente Que o basquete é o segundo esporte Mais assistido pela tribo Que né Os seguidores dele Por isso Nós unimos a Budweiser e a NBA Para oferecer ao público Mais conteúdo inédito Será uma nova experiência Para mim e para a tribo Mas vamos aprender juntos Sobre esse novo universo Acredito que essa nova parceria Tenha tudo para ser longa e duradoura Aí o Head da NBA Brasil falou Com a Budweiser Conseguimos juntar o melhor basquete do mundo Com o segundo maior streamer do planeta Essa é uma combinação única Sem precedentes Com a conexão muito profunda Juntou nossos fãs Teremos muitos jogos Uma variedade de conteúdos exclusivos E principalmente Conexão especial com a tribo Nessa nova iniciativa Não vemos a hora De assistir o primeiro jogo streamado E estamos muito empolgados Com o que vem por aí Com essa parceria incrível Bom, isso é muito foda Parabéns ao Galês Por mais essa E pode abrir as portas Para outras coisas Assim, tudo que a gente quer É poder transmitir Jogos de futebol Assistindo e tal Mas a gente sabe Que é muito difícil Mas a NBA também é muito difícil E aconteceu agora Então assim, isso é muito histórico Muito importante E se você gosta de basquete Você vai poder assistir Na Twitch Bom, para finalizar A gente tem informação De que Assim, não é 100% de certeza Isso que eu vou falar não Tá, mas é só Vocês lembram Ano passado eu acho Que a Sony fez uma apresentação E que ela usou a imagem Do God of War Ragnarok Escrito God of War Ragnarok Numa apresentação para investidores E aí todo mundo falou God of War Ragnarok Confirmado o nome do jogo Afinal de contas A Sony usou as imagens Numa apresentação oficial Para os seus investidores Né E aí depois foi descoberto Que aquela imagem Na verdade era uma imagem Pega do Google Feita por fã E aí depois de muito contestada A Sony não falou nada Mas aí A Sony Mudou a imagem E agora a imagem Tá assim Né Essa imagem aí Que vocês estão vendo E só tá God of War Com o logo Né Do God of War novo Isso quer dizer que o nome Do novo jogo Não é God of War Ragnarok Não dá pra ter certeza Mas Por enquanto Não Né Ai meu Deus Malditos estagiários Ai cara Industrial Games Tem cada uma Que eu vou te contar Bom galera Finalizar por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever De novo todos os dias Vários horários Clica no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti